O corrupião é considerado uma das aves mais belas e atraentes do Brasil. Sua plumagem é uma verdadeira obra de arte, composta por cores deslumbrantes, que enche nossos olhos de admiração. E além de sua beleza física, o corrupião é muito famoso por seus cantos melodiosos. Seu repertório de cantos inclui lindos trinados, melodias e assobios. No entanto, os cantos do corrupião são verdadeiros espetáculos sonoros, tornando-se uma das aves mais talentosas e populares em termos de cantos. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida no Campo. Nesse vídeo você vai conhecer uma lista com 10 lindos cantos de corrupião. Mas antes, inscreva-se aqui no canal Vida no Campo se você ainda não é inscrito. Ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo. E deixa seu like pois é muito importante. Agora vamos para o vídeo. O primeiro da lista é o canto mateiro. O segundo da lista é o canto clássico dobrado. O segundo da lista é o canto clássico dobrado. O terceiro da lista é o canto clássico dobrado. O terceiro da lista é o canto clássico dobrado. O quarto da lista é o canto clássico dobrado. O terceiro da lista é o canto clássico dobrado. O quinto da lista é o canto assobiado instalado. O sexto da lista é o canto selvagem longo. O quinto da lista é o canto. O sétimo da lista é o canto metralha. O oitavo da lista é o canto clássico curto. O oitavo da lista é o canto. O nono da lista é o canto rápido. O oitavo da lista é o canto. O décimo da lista é o canto regional. O corrupião é uma ave espetacular. Apreciado tanto por sua aparência deslumbrante, quanto por seus cantos melodiosos. Por isso, tornou-se uma espécie querida e amada no mundo das aves. Valeu por assistir esse vídeo. E não esqueça de compartilhar o vídeo. E fique à vontade para deixar sua opinião nos comentários. E diga qual dos cantos de corrupião que você mais gostou. Fica com Deus. Veremos nos próximos vídeos.